What's up, quiet stars, quiet chords from my guitar? Ivete era o braço direito da Helena, braço direito mesmo, né? Grande amiga, amiga irmã, no trabalho, na vida pessoal, confidente. Vocês não vão abrir a boca sobre esse assunto. Eu não falo nem se for torturada. Com a Vera Fischer, que era um mito pra mim, né? Tipo, depois fomos ficando amigas e colegas e ela é uma pessoa incrível, adorável. Amorosa, super querida. Mas naquele primeiro momento, eu tava assim, como assim, né? Por que eu vou conversar com esse... Como é que é isso aqui? Eu tô com essa mulher que é um mito da televisão, da beleza brasileira, de tudo mais. Eu que me dera! Foi muito poderosa essa novela. Ela realmente... E foi a minha primeira. O poder foi tanto que até hoje eu sou lembrada muito, até... Acho que ela... Eu sou lembrada até hoje por essa novela mais do que por todas as outras que eu fiz. As pessoas me param na rua e falam... Poxa, eu lembro de você, daquela novela que você fazia... Aí eu falo... É, tal, 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 tal... Não, 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 aquela que você tinha um marido, que, poxa, que tinha impotência... Não era a pessoa que ria assim, nervosa... Que raio é esse de doença que te deixou assim pra baixo? Gente, eu fiz a Ivete, do Laço de Família, novela que vai passar agora, em fevereiro, no canal Viva. E vale a pena mesmo assistir de novo. Também. E pela primeira vez também. E vale a pena muito. Um beijo pra todos. Um beijo pra todos.